Programa Freeway, oferecimento Tone Cabeleireiros e Tone Cosméticos. Com toda a linha profissional, rua Mário Lobo, 107 Centro, Joinville, atendendo com hora marcada, fone 3433-1220. Red Horse Energy Drink, energia noite e dia, distribuído pela 101 do Brasil, Joinville. Autoescola Aventureiro, você na direção certa, rua Tuiuti, 1694, Aventureiro, Joinville. Fone 3027-2786, Infinity Cell Celulares, com assistência técnica e acessórios em geral. Avenida Getúlio Vargas, no Big Sul, fone 3028-2250. Litoral, soluções em comércio exterior. Com a litoral, todo o porto é seguro, São Francisco do Sul. Bovary Snooker Pub, a sua casa cult em Joinville, rua Visconde de Toné, 166. Confira toda a programação e atrações no site bovarysnookerpub.com.br. Joinvix, hospedagem de sites. Acesse joinvix.com.br. E Jovem Pan, a número 1 de Joinville. E aí galera que se liga com a gente aqui no programa Freeway, um grande abraço, estamos chegando. E olha, matéria especial em Expo Super que está rolando aqui na Expo Ville e no estande da Red Horse Energy Drink, que é a energia noite e dia, produto distribuído pela Centro Rio do Brasil, produto Joinvilleense, com muito orgulho e com muita qualidade. Você vai acompanhar imagens e também um bate-papo com a galera que está aqui no estande da Red Horse Energy Drink. Energia, noite e dia. Vamos para as imagens e para o bate-papo. Vou falar com um cara que tem várias funções lá na Centro Rio do Brasil. Uma delas, eventos, organização, marketing, logística. Cara, tem mais alguma coisa, mas aí vou deixar para ti. Júlio, primeiramente parabéns por esse estande, a você, toda a equipe da Centro Rio da Red Horse e mais uma vez na Expo Super. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bom, primeiramente a gente só tem que agradecer. Agradecer a todos que participaram desse projeto. O pessoal da diretoria que confiou no nosso trabalho. E assim, a gente tem que falar os nomes. O Raul da Label, o Jason, o Léo que estiveram envolvidos, o pessoal da Monograma, o pessoal do Square que esteve com a gente na parceria. Então assim, todos estiveram envolvidos nesse projeto para a gente conseguir chegar, montar esse estande, montar esse trabalho. Enfim, e poder estar mais um ano aqui participando da Expo Super. O Júlio, agora me diz uma coisa. E a Expo Super vem crescendo a cada ano que passa. E a Red Horse com seus produtos, que não é só o energético, a Centro Rio também, como outros e vários produtos que a gente está mostrando aí nas imagens. E é uma coisa impressionante. A gente fica muito feliz, até porque é uma empresa genuinamente joinvilense e se expandindo também, né? Exatamente. Bom, graças a Deus, esse ano novamente, pelo segundo ano consecutivo, nós somos o número um no sul do Brasil em energético. Então isso para a gente vem consolidar o trabalho, vem ver toda a dedicação, tudo que tem sido feito aí envolvendo o trabalho, envolvendo a marca, envolvendo tudo que nós podemos acreditar para os nossos clientes. Eu tenho percebido que também o trabalho de mídia é muito bem feito. E não só as mídias corporativas que temos, por exemplo, com parcerias em rádio e televisão, mas também vocês têm atuado muito em competições. Recentemente teve uma competição no Paraná também, de caminhão, e a Red Horse esteve presente lá também, né? Exatamente. Nós estamos com uma parceria com o pessoal da DF Fans, que é a equipe do Djalma Fogaça. O nosso piloto é o Davi Mufato, né? Então a gente firmou agora esse ano um contrato de um ano. É uma experiência nova, é um segmento novo, né? Então assim, a gente procura sempre estar adequando as ações, estar fazendo coisas diferentes para cada vez mais ir conseguindo consolidar cada vez mais esse trabalho. Para terminar, eu sei que está concorrido aqui para caramba, aqui no stand da Red Horse, a matriz central QG em Joinville. Mas devido aí ao crescimento, o tamanho da empresa, ainda bem, graças a Deus, gerando empregos também, proporcionando, ajudando para o crescimento do país também, está se expandindo também, né? Para fora do estado de Santa Catarina. Exatamente. Nós já atuamos sul, sudeste, centro-oeste, abrimos agora esse ano o nordeste e no norte a gente vende até Rondônia. Então praticamente o que falta para nós hoje é o Acre, Amazonas e Roraima. Para finalizar todo o trabalho, assim, vendendo para todos os cantos do Brasil. No Iapoca, o Chuí está tudo dominado. Exatamente. É do Chuí até o Monte Roraima, né? Que agora é o ponto mais distante. É verdade, é o mais distante. Exatamente. Então é o trabalho que a gente tem buscado, né? A gente tem que agradecer também o teu trabalho, a toda a divulgação que tem sido feita. Se não tivesse dado certo, a gente não estaria junto. Então, graças a Deus, a gente vai, vamos nos ajudando mutuamente. Legal. Falei com o Júlio aqui da Red Horse, o stand da Red Horse, na Expo Super, que está bombando, gente. Vamos para as imagens. Música Falei com o Júlio aqui da Red Horse. Galera do Freeway, aqui no stand da Red Horse Energy Drink. Vou conversar com ela, que é fisiculturista e participou recentemente no Rio de Janeiro do evento Arnold. Aliás, mandou muito bem. Estou aqui com a Dalila, que vai conversar com a gente. Dalila, primeiramente, boa noite. Boa noite. Falando desse evento da Red Horse aqui. Então, esse é o quarto ano que eu estou aqui com o pessoal da Red Horse, trabalhando no stand de promoter. Eu já trabalhei no Brasil inteiro com eles e é sempre esse sucesso aqui. O stand é sempre cheio, sempre nesse clima de festa, que na verdade o que é, o energético mesmo quer passar, né? É verdade, é um sucesso. Todo mundo quer vir aqui, todo mundo vai degustando, né? Verdade. E aproveita já para ficar do lado, tira foto com a Dalila, tira foto com as meninas, é bacana isso. Verdade, é verdade. Sempre mistura energético, boa energia, o bom atendimento aqui dos vendedores, né? E mulher bonita também, né? Com certeza, com certeza. Dalila, conta desse evento que você esteve no Rio de Janeiro, ficou em quinto lugar, é isso? Isso, em quinto lugar. É a categoria wellness, que é uma categoria que tem só no Brasil, por enquanto, e que foi feita para o corpo típico mais, mulher mais brasileira, assim, né? Que tem um pouco de volume, que não é masculinizada, que é mais feminina. Eu fiquei em quinto lugar. E daí até de 1,63, que é a altura, até 1,68. Dalila, me diz uma coisa, para se chegar nessa condição, precisa muito treino, muita dedicação, alimentação balanceada. Como é que é a rotina, para você que é uma profissional? É, normalmente a gente separa a nossa preparação em pré-contest, que normalmente são 6 a 8 semanas antes do campeonato, que daí a dieta aperta, que é tudo mais apertado, assim, aumenta o aeróbico por dia, a gente chega a fazer 2 ou 3 aeróbicos por dia, dependendo da situação. O Arnold foi bem complicado, porque eu fiquei sabendo 16 dias antes da competição, e eu estava em off, que a gente chama. O off é aquela que a gente não está cuidando muito da dieta, né? Continua os treinos intensos de musculação, mas a dieta está meio largada, assim. E eu estava bem nessa fase. E daí, eu soube na competição, eu tive que apertar tudo em 16 dias, deu 2 semanas e pouquinho. Então eu tive que fazer aeróbico absurdamente, tive que cortar carboidrato, foi bem, bem puxado. Além disso, o jiu-jitsu? Não, o Muay Thai. Muay Thai? Muay Thai. Manda bem? É, o Muay Thai eu treino já há 5 anos e meio. Gente, me disseram que, olha, não provoque, hein? Não provoque, mas é gostoso. De 24 horas, quantas horas de sono? Para terminar aqui. Nossa, pior que eu durmo um pouco, viu? Eu durmo umas 5 horas por noite. 5 horas? É. Trabalha. Quantas horas de treino por dia? De treino, vai umas 2, normal, daí em pré-conta a gente dá um pouquinho mais. Mas, para quem estiver assistindo, a garota que está vendo agora, quem quiser ter um corpo assim, como o seu, o que é que deve fazer, como tem que agir? Ah, na verdade é um misto de coisas, né? Se você fizer só dieta, não treinar, você não vai ter bom resultado. Mas, na verdade, a dieta aí é 75%, não adianta. O que tu manda para dentro é que comanda tudo. Eu comecei a competir um ano para cá, antes eu não cuidava da dieta e mudou totalmente, assim, o físico. A dieta é bem importante, é o mais importante. Tem tempo para namorar? Tem, né? Isso, sempre tem, né? Tem que ter. Dalila, parabéns pelo trabalho. Obrigada. A gente admira mesmo. E parabéns também por esse trabalho que você está fazendo aqui também na Red Horse, que é a Red Horse, que é a Energia Noite e Dia, né? Energia Noite e Dia. Isso aí, eu gosto muito de trabalhar com eles, é o quarto ano já, e pretendo continuar aí, mais um pouco. Beijo para a galera do Freeway lá. Beijão, até mais. Bom, gente, o seguinte, olha aqui, olha aqui, Red Horse, Energia Noite e Dia. Olisse Bonfim, diz uma coisa, é o primeiro ano que está participando? Não, né? Não, segundo ano já. Segundo ano. Gostou tanto que voltou, né? Com certeza. Agora, como é que é trabalhar aqui no stand da Red Horse, esse pessoal vindo aqui, pegando energético, vem aqui, aproveita e tira uma foto com você também? Não, é bem bacana, a gente interage bastante com o pessoal, né? Bem bacana. O stand também aqui está bem legal, musiquinha para dar uma descontraída. E o clima fica gostoso, dá um clima diferente. Com certeza, é um clima diferente. Agora, você é modelo, trabalha como promoter? Sim, eu sou modelo, fotográfica, sou esteticista também, trabalho com eventos em geral, assim, né? Feiras, recepções. Legal, me diz uma coisa, promoter, modelo e tudo mais, é uma vida normal? Muita dedicação também para cuidar? Bastante dedicação, né? É bem agitado, assim, também a nossa vida, né? Bem legal. O que você poderia recomendar para as meninas que estão vendo o programa agora? Ah, eu gostei, ou acho que eu vou encarar essa carreira de modelo, modelo fotográfica, e aí? Então, tem que ser bem esforçada para essa carreira, mas eu digo que eu gosto, eu gosto, eu não consigo ficar parada, assim, para mim, é bem legal essa vida. Começou cedo? Comecei cedo, aham. Academia todos os dias? Academia todo dia. Direto? Direto. Quantas horas? Uma hora por dia, eu malho. Eu jogava handebol também, daí eu parei, porque eu perei o joelho, mas para mim, eu gosto bastante de esporte também, né? E vem, me diz uma coisa, alimentação. Olha, vou falar a verdade, sinceridade, eu não cuido muito, assim, da alimentação. É mesmo, é? É, mas o certo seria, né? O certo seria. A gente se cuidasse, então, né? Isso. Lise Bonfim, promoter, modelo, fotográfica, participou, inclusive, no esquema do Mijonville. Mijonville, fiz a recepção do Mijonville, muito bacana, o evento. Muito bacana. As meninas lindas também, todas, né? Muito bom, parabéns, vou deixar você trabalhando aqui. E sucesso para você aqui, né? Uma nota aqui do stand da Red Hot. Com certeza, 10, né? 10. Valeu, gente, seguinte, programa Freeway aqui no stand da Red Hot, da Expo. Super, festa bonita e gente bonita também. Aqui ao lado da Alexandra, conferindo o stand aqui da Red Hot, festa bonita. Com gente bonita, Alexandra. Qual a noite? Olá, muito boa noite a todos. Realmente, o evento está maravilhoso. Expo Super 2014 está bombando, vale a pena conferir. O stand da Red Hot aqui está maravilhoso. Está show de bola, muitas mulheres lindas, né? Chamando a atenção de todos. Red Hot sempre inovando, sempre chamando a atenção. Agora, além do energético, que já é famosíssimo, outras bebidas também que a Red Hot oferece hoje no mercado. Isso para quem gosta de festa, de agito, de balada, está contente, né? Está contente, está por dentro aí, né? Red Hot, energia, noite e dia. Bom, galera que se liga no programa Freeway, estamos agora, novamente, aqui no stand da Red Hot, a 101 do Brasil. Produto genuinamente jovem e vilense. Agora, eu vou falar com o Rainor, né? O Rainor que começou tudo isso lá atrás, mas ele sempre falando, nunca sozinho, quer dizer, sozinho, mas depois, claro. Montou uma equipe sensacional e a Red Hot é esse sucesso todo, é centro e mais uma vez, aqui nessa feira, na Espo Super. Boa noite, Rainor, seja bem-vindo ao Freeway. Boa noite, Evander, boa noite ao Freeway. Eu acho que sozinho a gente não chega a lugar nenhum na vida, né? Sozinho tem que ter parceiros e a Red Horse hoje tem vários parceiros e é uma equipe bem montada, lógico, por mim, que sou proprietário, né? E estamos aí, né, com sucesso, graças a Deus, no Brasil todo. Rainor, você disse muito bem, sozinho não se faz nada, e é claro, é verdade. Mas foi muito esforço lá atrás, foi muita dedicação, foi acreditar muito, a gente sabe até como você começou a empresa e a gente até sabe pela tua simplicidade que você até gosta de guardar isso com você, porque foi um trabalho que hoje você colhe os louros disso, mas o mais bacana, como você sempre disse, você colhe com a sua equipe, em parceria com todos eles. Isso é um negócio gratificante. Isso é fantástico, né, ter uma equipe que está unida, que está trabalhando, é que nem um clube de futebol, se não tiver tudo unido, não ganha. E uma empresa é a mesma forma, vocês participam diretamente do Joinville e vê, Joinville está bem, porque hoje está unido, se não tiver unido você não chega a lugar nenhum no objetivo que você quer. É a logística toda feita pela nossa empresa, né, no Brasil todo, e lógico, a gente não tem só o Red Horse, tem vários outros produtos aí, vodka, whisky, uma variedade gigante que tu estás vendo aí. E nós estamos aí no Brasil todo e logo, logo, se Deus quiser, atingindo toda a América aqui. Pois é, o Júlio até me falou que o negócio já está expandindo, já está chegando lá para o norte. Isso é bom porque o crescimento é uma marca Joinvilleense e isso gera emprego também, né? Gera emprego. Hoje a nossa empresa tem mais de 300 funcionários, né? É uma empresa sólida que está em Joinville, Joinvilleense, e está uma marca aí hoje vista no Brasil todo, né? Qualquer partilha de mercado que tu for hoje, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, todos os estados, o Rio Grande do Sul, você tem a nossa marca e levando a nossa cidade aqui junto à nossa marca. Legal. Rainor, muito obrigado. Para terminar, Expo Super, sucesso! Sucesso, sucesso, super sucesso. Vocês estão vendo aí a sucessão e vamos torcer para que todos os anos seja assim. Tá certo, conversei com a Rainor Silva aqui, comandante da Red Horse, da Centro 1 do Brasil, nesse instante, maravilhoso. E você fica com mais imagens aqui no Freeway, Red Horse Energy Drink, energia, noite e dia. Olha aqui, ó, mais uma modelo que está aqui com o Promoter, no instante da Red Horse Energy Drink, energia, noite e dia. Li? Lidiane. Lidiane. Lidiane, quanto tempo é modelo? Meu primeiro evento. Meu primeiro evento? Com eles, mas já fiz algumas feiras. É? E como é que está sendo esse evento aqui da Red Horse? Nossa, estou achando maravilhoso. Todo mundo que passa está elogiando como o melhor estante, o melhor tudo. Está demais. Como é que é trabalhar aqui, você servindo aqui os produtos, as pessoas vêm aqui, tiram uma foto? Sim, tiram uma foto, levam o energético e todo mundo elogia. Verdade. E, bom, o energético você já provou, experimentou? Com certeza, é uma delícia. Quem não provou ainda deve experimentar. Então, tá bom. Gente, conversei com a Lidiane. Ela vai servir um energético agora para a gente, né? Mais um. Eu já tomei uns... Oito. Vamos para o nono. Esse aqui é nosso. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer para terminar a matéria. Tá afim de rever essa matéria? Entra lá no nosso facebook.com barra programa Freeway. Um abraço e até o próximo programa. Aqui! Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E Jovem Pan, a número 1 de Joinville.